Forte abraço, MC Caveirinha na voz Se inscreve no canal, carai, que abro abro a produções Parceirão Bin Laden, essa daqui é a Medli pra todos os parceiros, carai, então dá atenção É o BDP Segura E os irmãos bateu no rádio e já mandou o papo Hoje é festa na favela, rave em São Paulo E os irmãos bateu no rádio e já mandou o papo Hoje é festa na favela, rave em São Paulo Hoje é festa na favela, rave em São Paulo Os menor se animou, os bode desentocou Já saiu no bololô, o é o terror Colete a prova de bala, fuzil nós tem coleção Bonde dos irmãos metralha que tá contra a opressão Na esquina, na pracinha, na viela, no morrão Na quadrinha, na lojinha, geral escutando som Bec bolado, vários trago, amenizou a neurose dos parceiros que partiu A saudade bate forte, uma chuva de oração Pra que venha os alvará, pomba branca vai chegar Vai chegar, pomba branca vai chegar Vai chegar, é homenagear os parceiros, eu peço Liberdade já, é homenagear os parceiros, eu peço Liberdade já Sabe por quê, caralho, sabe por quê? Porque desde menor que nós é disposição Desenrolado, treinado, na mente, dando os peão Muita fé em Jesus Cristo, não acredito em sorte Pra ser por isso e aquilo, pra hoje Tá firme e forte, mas nós não pode parar Pra não perder o costume, não tem como rastrear Essa carga da Samsung, vários planos bolados Certo pra não dar problema Enquadrou, grudou Ligou o doze, antena Enquadrou, grudou Ligou o doze, antena Carga já tá no chão, pronto pra ser vendida Oze doze, bandido bom, vai mudar de vida Desce pra Guarujá, espera esfriar Mas quando o bonde voltar, vai voltar Mas quando o bonde voltar, vai voltar Vai ser três dias, de festa nos prédios Sem parar, vai ser três dias De festa nos prédios, sem parar Vai ser três dias, de festa nos prédios Sem parar, BDP é nós que tá Tá ligado? É homenagem a todos os parceiros Que se conta privado da liberdade Outros que tá com nós É assim ó Se não posso com o presente Vai essa humilde cata Meu parceiro JB logo Mas cê tá em casa E o meu parceiro Jonathan Não posso esquecer Os momentos de infância Que passei com você Vários bagulho louco Nessa vida louca Pra justiça e liberdade Aí meu mano soa Disciplina MK Na linha de frente Responsados progresso Por pintar com a gente Sistema carcerário O salve foi dado Um abraço a rede de Davi e o Maico Menog vai cantar logo Tá na quebrada Eu peço a liberdade Do mano metralha E o parceiro Caio Já retornou Com várias orações O pai abençoou Por isso eu agradeço A todo momento Então fala aí Neguinho Vários livramentos Tamo de peito aberto Correndo com o certo Salve Pedro Fique em paz Sai mano Beto É longa mas não perfeito Há muita fé em Deus Moleque bom vem pôndão Parceirão Mateus Junto com a família Contra a opressão Forte e leal Sincero Meu truta Falcão Forte e leal Sincero Meu truta Falcão É longa mas não perfeito Um dia vai cantar É longa mas não perfeito Um dia vai cantar Me disseram Que a distância Nos faz esquecer Mas esqueceram Que a saudade É o que nos faz lembrar É longa mas não perfeito Um dia vai cantar É longa mas não perfeito Um dia vai cantar Me disseram Que a distância Nos faz esquecer Mas esqueceram Que a saudade É o que nos faz lembrar Mas esqueceram Que a saudade Oi, lança, 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 eu tô bolado Eu quero ver pegar o meu golzinho quadrado Oi, lança, 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 eu tô bolado Eu quero ver pegar o meu golzinho quadrado Eu quero ver pegar o meu golzinho quadrado Na bota tem meiota, high look, XRE Os parceiros me falam que eu tô passando na TV Aí respondi pra ele, olha o pai roubando a cena Quem tá no toque sou eu, avisa lá o Datena O bagulho ficou louco, o bagulho ficou sério Passei no plantão da Globo, chamaram o reforço aéreo É tipo cena de filme, pique, mídia, nightclub E as novas no golzinho, ao vivo no Facebook E as novas no golzinho, ao vivo no Facebook Oi lança, 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 eu tô bolado Eu quero ver pegar o meu golzinho quadrado Oi lança, 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 eu tô bolado Eu quero ver pegar o meu golzinho quadrado E essa, e aí, e essa daqui na sequência Especialmente é o sistema carcerário, caralho Pega a visão Liberdade aos aliados, que se encontra trancado Nessa exata hora Sei que a vida é uma escola Mas o inferno é o centro de detenção provisória Liberdade aos aliados, que se encontra trancado Nessa exata hora Sei que a vida é uma escola Mas o inferno é o centro de detenção provisória Se os bota preta der falha Nós atravessamos a muralha Tamo aí pra resgatar Sei que não é um e nem quatro São mais de cem mil privados Esperando a Lili cantar Aqui fora já é difícil Imaginar no presídio Ó como a vida é dura Sempre cobrando as fitas erradas E o papel das cunhadas É sempre manter a postura E os loques emocionados Esquece os aliados Na hora do sofrimento Mas nada passa batido Deixa o bonde ficar rico Isso é só questão de tempo Liberdade aos aliados, que se encontra trancado Nessa exata hora Sei que a vida é uma escola Mas o inferno é o centro